Oi, 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 pessoal! Aqui é a Misaki, e essa semana a gente vai falar de um livro muito legal. Eu li ele em praticamente um dia, porque, né, ó, vejam o tamanho, é bem pequenininho, tem 159 páginas, uma casa no fundo de um lago. É o último que saiu do Josh Mallerman Tradução aqui no Brasil, foi esse daqui. E eu tô lendo porque a gente vai discutir ele no Clube do Livro. E, enfim, comecei a lê-lo e não consegui parar. Não sei se vocês estão escutando miados no vídeo, mas se escutarem é o meu gatinho que está aqui me atormentando. Enfim, voltando aqui ao livro. A gente vai discutir ele, e então eu comecei a ler, né, para a nossa próxima reunião do Clube. Só que, assim, após a página 35, que foi a que eu falei para vocês até nos stories que eu fiz, eu não consegui parar, gente. Eu fiquei, assim, foi difícil, porque eu comecei a ler ele na hora do almoço, e depois eu tive que parar até a noite, né, porque eu estava trabalhando, e então eu terminei, né, no mesmo dia à noite. Só que foi, assim, um negócio extremamente difícil de largar, porque você quer muito, muito saber o que está rolando, sabe? São dois adolescentes, a história de dois adolescentes, James e Amélia. Então a gente vai acompanhar a história de como eles se apaixonam, né, basicamente. E aí eles se apaixonam aonde? Vai ter a ver aqui com essa casa do lago. Então é assim, a história começa com o James chamando a Amélia para sair, né, para um date. E aí o date dele, como ele quer um date diferente, né, ele convida ela para andar de canoa no lago que tem perto da casa do tio dele, acho que é Bob o nome do tio. Enfim, eles saem, né, para andar no lago, e aí tem, na verdade, são dois lagos, né, um lago maior, e aí tem uma entrada para esse lago que é um outro lago menor. Eles resolvem explorar esse lago menor, porque o maior tinha pessoas andando lá, enfim, não estava tão romântico. Quando eles estão nesse segundo lago, eles descobrem que tem uma passagem super estreita lá em alguma das margens, assim, que eles estão passando, e aí andando por essa passagem estreita que está meio escondida, eles descobrem um terceiro lago. E esse terceiro lago tem resquícios de pessoas, né, que passaram pelo local, mas a gente percebe que faz muito tempo que ninguém vai para aquele local. E aí eles começam a andar e dão de cara com um telhado. Eles percebem um telhado nesse lago. E quando eles vão dar uma olhada, né, mais de perto, eles veem que é uma casa que tem embaixo do lago. E, enfim, aí começa a história em si, né, eles voltam, começam a voltar todo dia lá, né, conseguem equipamento de mergulho para comprar, explorar a casa. Enfim, eles vão passar o verão, né, explorando aí esse terceiro lago, que é meio que só deles, né, então é meio que romantiquinho até, né, porque os dois estão lá naquela aventura só deles. E eles vão descobrindo coisas dentro da casa. E, gente, sério, eu levei muitos sustos aqui. Literalmente me deu cagaço de ler o livro, porque tinha partes que... Gente, eu estava lendo de dia isso e eu estava com medo. Imagina quando eu terminei a noite, então, né, eu moro num lugar que é mais escuro, assim, que é afastado na zona rural, então imagina, né, aqui tudo escuro e eu lendo esse livro. Foi realmente uma experiência, assim, meio aterrorizante, posso dizer. E, olha, eu achei que o Josh foi muito mais efetivo nos sustos aqui, no suspense, né. Embora seja um livro super curto, eu acho que ele tem muito mais cenas de suspense que te dão medo do que os outros dois dele, né, o Piano Vermelho e o Caixa de Pássaros. Aliás, eu acho que se você gostou dos dois primeiros, é, assim, certeza que você vai gostar desse. É bem difícil, se você gostou principalmente do Caixa de Pássaros, não ter gostado desse. Meu gato está aqui de novo, gente. Desculpa se a câmera balançar, né, que é ele que está se esfregando aqui em mim. Vocês não conseguem ver, mas ele está todo, todo. Voltando aqui para a história. Eu achei que o Josh ia ser diferente desse livro. Ele começa com um tipo de narrativa muito mais, assim, desenvolvida na questão psicológica, sentimental, sei lá, dos personagens. Ele descreve muito mais, sabe, os sentimentos, né, o que eles estão pensando. É diferente. Gente, vocês que já leram aí o Piano Vermelho ou o Caixa de Pássaros, vão sentir essa diferença. E eu até pensei, nossa, será que ele está mudando o estilo dele, né? Mas não. Não, não, não está mudando não, gente. Porque chegou no fim. Eu achei que foi, assim, bem Caixa de Pássaros o fim. Se você gostou de Caixa de Pássaros, com certeza vai gostar desse aqui. Então, é isso, gente. Acho que a dica dessa semana é basicamente essa. Não vou me prolongar, não vou ficar falando muito dos detalhes do livro, porque é um livro muito curtinho, gente, ó. Você que está em uma ressaca literária, querendo uma coisa rápida para ler, uma coisa que der, né, uma agitada aí, ó. Leia esse livro aqui que você não vai se arrepender. Um beijão, então. Até a próxima semana. Até!